Conta a esperança, Tequinho, Deus crê Qual foi a esperança de você, de meu? Anda o carinho, papo danço a mim Você não se viu, mas também nasceu Você não se viu, mas também nasceu Perdoou longe, ou enhar, pensar Abrivo peito, capotei mudando Eu já creio, capotei esquecer Flor de vila, e vou só por ela Perdoou longe, vou enhar, pensar Abrivo peito, capotei mudando Eu já creio, capotei esquecer Cor da morena, na som desmorna Pensando a mim, na minha tristeza O que você quer, te dão, te orar Minha tristeza, o que você quer, cumprir Pois me assina Tá esperado, Tequinho, Deus crê O que foi a esperança de você e de meu? Quando é o carinho, o povo não sou amigo Nasceu nas vidas, mas também nasceu O que foi a esperança de você e de meu? Quando é o carinho, o povo não sou amigo Nasceu nas vidas, mas também nasceu Se bom estar vivo, bom estar triste Bom creio que hoje, com luz de céu A minha vida já me despedi Mas se morrer, um creio, em contrapaz A minha vida já me despedi 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 O que foi a esperança de você e de meu? Quando é o carinho, o povo não sou amigo O que foi a esperança de você e de meu? O que foi a esperança de você e de meu? Quando é o carinho, o povo não sou amigo O sonas vidas, mas também nasceu A minha vida já me despedi A minha vida já me despedi A minha vida já me despedi Obrigada A minha vida já me despedi A minha vida já me despedi